Empresas dos setores público e privado fazem parte da lista do Proética 2015, uma iniciativa que reconhece entidades comprometidas com a integridade, a transparência, a prevenção e o combate à corrupção no ambiente corporativo. Empresários de vários setores da economia reunidos por um motivo comum, fortalecer a transparência e a prevenção e combate à corrupção no meio corporativo. Na segunda conferência Lei da Empresa Limpa, que também é chamada de lei anticorrupção, as ações de integridade são um destaque, práticas que, segundo o superintendente da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, são adotadas na companhia. Uma premiação desse tipo é importantíssima para qualquer empresa, principalmente para uma empresa que atua no ramo da comercialização de energia elétrica, onde milhões de operações são realizadas todos os anos. Nosso programa visa manter a integridade dessas operações, dar confiança ao mercado e certificar, ao final de todo esse processo, que as dezenas de milhares de operações realizadas na Câmara são certificadas, são feitas com integridade no campo da ética, da confiança e do bom relacionamento com os agentes. Nesta edição do Proética, 56 empresas foram submetidas ao processo de avaliação. 19 delas, de vários setores da economia, foram selecionadas por boas práticas, pela transparência e por medidas para evitar e combater a corrupção no ambiente corporativo. Um dos pontos que mais pesa na escolha dessas empresas é a avaliação dos chamados programas de integridade, inovação definida na regulamentação da lei anticorrupção, que estabelece um conjunto de mecanismos internos de auditoria, com incentivo à denúncia de irregularidades, aplicação dos códigos de conduta da empresa e políticas para detectar e sanar desvios e fraudes, relicitações e contratos com o setor público. Para o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, as companhias têm se preocupado cada vez mais em adotar medidas que evitem atos lesivos contra a administração pública. Todos estão preocupados, primeiro porque a busca, a aplicação da lei é uma aplicação rigorosa. As empresas podem ser punidas com uma multa que vai até 20% do seu faturamento. Segundo porque a adoção de mecanismos de integridade será, num futuro muito próximo, uma vantagem competitiva. As empresas que estiverem preparadas para esse novo ambiente certamente saíram na frente.